ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Estelionatário suspeito de aplicar golpes da festa de formatura é preso e prejuízos aos formandos chegam a 300 mil reais. Jovem de 17 anos tem corpo queimado no Centro de Recuperação de Menores da Guimar Feitosa. Polícia prende um avô acusado de estuprar a neta de 5 anos. Mais um empresário é preso na Operação Timbó 2, em Santa Isabel do Rio Negro. E na Zona Norte de Manaus, PM é assaltado e leva um tiro com a própria arma. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quem nunca sonhou com a cerimônia e o baile de formatura? Pois é, imagine ter que pagar tudo durante anos e ser enganado por um falso cerimonialista. Foi o que aconteceu com estudantes aqui na capital, ele acabou preso. Esse vídeo mostra o momento em que o suspeito fazia uma reunião em uma lanchonete com possíveis vítimas. Ele foi preso em flagrante pela polícia. As investigações duraram quatro meses. A equipe chegou e efetivou a prisão no momento que ele estava ainda conversando. Nos primeiros, nas preliminares do diálogo, mostrando qual tipo de serviço que ele prestava, foi quando ele foi flagrado. Essas pessoas, por não ter sido lesadas, não quiseram comparecer à delegacia. Segundo a polícia, Paulo César enganou pelo menos sete comissões de formatura. Um prejuízo de quase 300 mil reais e muitos sonhos destruídos. Essas três universitárias foram vítimas dele. Elas perderam cerca de 14 mil reais. A festa delas foi orçada em 40 mil, valor total que seria o golpe. Até então ele era funcionário de uma outra empresa muito conhecida. E nós acreditamos, porque depois ele chegou com esse projeto, apresentando para a gente que ele tinha aberto uma empresa, que ele ia assessorar a nossa turma, sendo a primeira, para que desse credibilidade, já que a empresa dele estava entrando agora no mercado. As estudantes se formaram no ano passado em enfermagem. A festa seria neste primeiro semestre de 2016. A comissão de formatura tinha pelo menos dez pessoas, que viram o sonho de uma festa de formatura se transformar em pesadelo. Felizmente, né? Então a gente tentou recorrer, a gente não conseguia localizar mais ele, a gente não teve mais contato, ele chegou a bloquear a gente no WhatsApp, não tinha mais contato nenhum com ele. Júlio César confessou os crimes. Segundo as investigações, ele prometia organizar tudo, local da festa, banda, buffet, mas depois que recebia o dinheiro, sumia. O suspeito até tinha uma empresa que fazia festa de formatura, mas decidiu fechá-la. Ele foi encaminhado à cadeia pública e vai ficar à disposição da justiça. A polícia ainda procura o suspeito de assaltar e balear um policial militar na Zona Norte. Foi hoje de manhã. O PM está internado. O policial militar trabalha nesta companhia comunitária na cidade nova, Zona Norte. Ele deixou o plantão hoje de manhã. O policial teria recebido um telefonema, deixou o plantão no próprio carro e perto daqui foi abordado por um suspeito. Ele teve a arma roubada e acabou baleado. A bala atingiu o pescoço do PM. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio e deve passar por uma cirurgia. Familiares ficaram aqui durante toda a manhã acompanhando o estado de saúde dele. O suspeito, que ainda não foi identificado, fugiu. O caso é investigado. Mulheres vítimas de violência que tiveram a coragem de denunciar são atendidas em um mutirão que começou hoje. A ideia é agilizar o julgamento dos processos. Essa é uma vítima de ameaça e agressão física. E está bem perto de conseguir resolver o problema. Ele me deu um chute nas minhas pernas, só que eu não caí. Quando eu olhei para trás, ele veio para me dar um morro. Pegou de raspão no meu ombro. É uma das mulheres atendidas em um mutirão de audiências realizado pela justiça. A ideia é conseguir resolver pelo menos 1.500 processos de cerca de 17 mil registrados na capital. A expectativa é que pelo menos 70% dos casos sejam resolvidos. Os crimes causados por ciúmes são os mais frequentes. O ciúme é a principal causa de violência doméstica. Hoje o papel da mulher na sociedade conjugal é diferente. A mulher tem mais autonomia. Ela sai para trabalhar, ela tem uma vida social e muitas vezes o parceiro não aceita isso. Se acha no direito de controlar, de vasculhar aquela intimidade, aquela vida privada. E acaba sendo um ponto de conflito do casal. É grande o número de casos registrados de violência contra a mulher. E apenas duas varas e dois juízes são responsáveis por trabalhar com esses processos. A realidade mostra que apenas duas varas tratando da violência contra a mulher não resolvem. Então nós temos que buscar uma solução permanente. Não adianta vivermos de mutirão. Então estamos pensando ou em criar mais varas ou trazer mais juízes para essas varas com mais apoio, com mais pessoal. Sete magistrados vão reforçar os trabalhos no mutirão de audiências que termina dia 26 deste mês. Os atendimentos são feitos das 8 horas da manhã às 6 da noite. No primeiro e segundo juizados do Educandos, na zona sul e no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. E agentes de saúde e endemias começaram a visitar hoje todas as zonas da capital. É para fazer um levantamento sobre a dengue. É cena que se repete. Agentes de endemias de casa em casa. O trabalho recomeçou hoje. Agora eles vão fazer um novo levantamento sobre a dengue. Querem saber onde a infestação do mosquito Aedes aegypti é maior. E o levantamento vai ser feito até setembro. Ele é uma ferramenta que é utilizada para a gente mensurar o índice de infestação. Ou seja, tirar uma amostra de quanto de mosquito Aedes a gente tem aqui na nossa capital. O último levantamento apontou as zonas norte, leste e parte da oeste como as regiões com maior risco para a reprodução do mosquito. E isso não deve mudar muito, por causa do armazenamento de água comum nessas áreas. O ideal é usar tampa nos reservatórios e manter o quintal limpo. Por aqui no momento está tudo normal, a gente nunca viu nem falar negócio de dengue aqui na nossa área, graças a Deus. O problema é que tem sempre um vizinho que não faz o mesmo. Você pode observar que o meu quintal é bem limpinho, todo o tempo eu mando limpar direto aí, enquanto o negócio de água parada, esse negócio aqui não existe. A preocupação é com os vizinhos mesmo? Exatamente, a gente tem que tomar conta do quintal deles. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. Ele era companheiro da avó da menina. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Marcela. Uma criança de 5 anos foi estuprada na noite de ontem, por volta das 8 horas, no Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. O suspeito é o companheiro da avó da criança. Ele tem 26 anos. O relato da mãe é que ontem, por volta das 19, 20 horas, chegou a sair para comprar uma jantar e chegando em casa, retornando para a sua residência, sua filha estava em uma posição que não costuma dormir e com a calcinha afastada e percebeu resquícios de manipulação genital. E esse autor, sendo agado na madrugada e hoje pela manhã, chegou a admitir que realmente havia feito a manipulação genital. O acusado vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, mais um empresário é preso por fraude em licitações no interior do Estado. E ainda, jovem de 17 anos tem corpo queimado no Centro de Recuperação de Menores da Guimar Feitosa. A gente volta já. Música 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 O que é isso?